O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nesta quarta-feira uma base militar em Zikkim, perto da fronteira com Gaza. Durante a visita, ele percorreu a base e foi informado sobre a batalha que ocorreu no local, durante o ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, no sul de Israel. Vocês lembram quando nos disseram que não invadiríamos Gaza? Nós rompemos. Eles disseram que não alcançaríamos os arredores de Gaza e alcançamos. Nos disseram para não entrar no Al-Shifa e nós entramos. E com esse espírito, dizemos uma coisa simples. Não há lugar em Gaza que não vamos alcançar. Não há esconderijo, abrigo ou refúgio para os assassinos do Hamas. Vamos chegar e eliminar o Hamas e retomar os reféns. Estas são duas missões sagradas. As declarações foram feitas no dia em que soldados israelenses entraram no hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza. O complexo abriga milhares de pacientes e moradores em busca de refúgio. Israel afirma que o Hamas tem um centro de comando em uma rede de túneis sob o hospital. A invasão foi criticada pela ONU, Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que se preocupam com a segurança dos pacientes, refugiados e equipes médicas.